Nós temos aqui um disjuntor motor e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os contatos de força ou contato de potência e os contatos de comando aqui do nosso disjuntor motor. Então percebe que aqui nós temos os contatos de força ou de potência, onde está entrando aqui as três fases que vão estar alimentando o nosso motor aí, seja na tensão de 220 ou 380 volts trifásico. Então nós temos aqui essas três fases entrando aqui nos terminais, nos bornes aqui de potência, nos contatos de potência aqui do nosso disjuntor motor. Então percebe que a primeira fase, ela está entrando aqui no borne L1, a segunda fase no borne L2 e essa terceira fase no borne L3 aqui. Então nós temos a entrada dos contatos de potência, aqui na parte de baixo nós temos a saída dos contatos de potência, onde estão ligadas as três fases, que está alimentando aí o nosso motor, que como eu disse para vocês, pode ser na tensão de 220 volts trifásico ou 380 volts trifásico aí. Então temos aqui as três fases, a primeira fase ligada no terminal T1, a segunda fase ligada no terminal T2 e a terceira fase ligada aqui no terminal T3 aqui. Vamos estar ligando o nosso disjuntor motor. Aqui nós temos aqui os contatos de comando, que como eu disse para vocês, são os contatos aí de comando. Temos aqui os contatos 13 e 14, que é um contato normal aberto, ou seja, nessa posição aqui, esse contato 13 e 14 normal aberto, ele se torna um contato normal fechado, pois o nosso disjuntor está ligado, esse contato 21 e 22, quando o meu disjuntor motor está ligado, ele se torna aqui um contato normal aberto. Então temos aqui esse contato 13 e 14 normal aberto, 21 e 22 normal fechado, aqui nós temos mais dois contatos, que são 13 e 14 normal aberto também, 21 e 22 normal fechado, quando o nosso disjuntor enxerga uma sobrecarga, esses contatos aqui, 13 e 14, 21 e 22, eles vão estar mudando aí de posição, ou seja, esse contato aqui 13 e 14 que agora está ligado, quando o nosso disjuntor motor enxergar uma sobrecarga, ele vai estar abrindo, e esse contato 21 e 22, que agora, nessa posição ligado, ele está aberto, quando o meu disjuntor motor desarmar, enxergar uma sobrecarga, ele vai estar fechando. Então nós podemos estar utilizando esse contato 21 e 22 para estar ligando aqui, usando esses contatos de comando, para estar ligando uma lâmpada de sinalização, para estar nos indicando quando o nosso disjuntor motor estiver desarmado aí. Então, como eu disse para vocês, quando ele enxergar uma sobrecarga, ou um curto-circuito, ele vai estar desarmando, esse contato 13 e 14, que estava fechado, vai estar abrindo, e o contato 21 e 22, que estava aberto, agora vai estar fechando, estando ligado uma lâmpada de sinalização nesse contato, ela vai estar acendendo, indicando aqui que o nosso disjuntor motor desarmou aí. Quando ele desarma, ele vai estar cortando essas três fases, como eu disse para vocês, que são a alimentação do nosso motor, essas três fases que estavam entrando aqui e saindo aqui, o nosso disjuntor motor, ele vai estar interrompendo essas três fases, o nosso motor vai deixar de ter alimentação. Então, enxergando essa sobrecarga, ele vai estar desarmando o comando, protegendo o nosso motor aí contra sobrecarga e curto-circuito. É um vídeo rápido, eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.